Música Estamos aqui na praia Salt Beach em Miami Gente, a gente está em Miami, mas a gente vai falar um pouco baixo Porque eu estou tentando pegar os pelicanos E a Lorena e a Isabela estão tentando pegar os pelicanos Gente, não façam barulho Olha aqui a praia Vamos ver se ela consegue pegar isso aqui Eu já falei pra ela que ela é difícil, mas ela não quer Aquilo é grandão, vai Isabela Vamos ver no que vai dar Ali tem um bocado Vai Isabela, vai Vamos lá, a Isabela foi lá embaixo Ai, não foi dessa vez, eu já falei que era difícil Um beijo Olha o pelicaninho aqui, bem pertinho Não sei se é pelicano isso E tem uns bem pequenininhos na hora Oi, Bela Eita, Isabela, não para de correr Foi embora Tchau, tchau, tchau Ló Se vocês pegarem o pelicano, coloca aí, pega o bicho Não é pelicano isso Pega, 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 pega a gaiola Aí bota aí o número de celular A luta, o número de celular 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999 666, sem sapato 999, tchau Olha a Isabela lá embaixo Vai lá chamar ela Tchau Se vocês pegarem, liguem 999, 999, 999, 999, 999, tchau, tchau Tchau